Professor, companheiro, guerreiro, Carlos da Torre, com você a palavra. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito enorme a gente estar aqui com vocês. E hoje, com esse evento, isso aqui para nós é um orgulho. Nós, o pessoal, construímos o pessoal na cidade a partir do ano de 2005. A partir do ano de 2005, um grupo muito pequeno, começamos com meia dúzia de pessoas. E tentamos aí, no ano de 2005, conquistar pessoas para poder apresentar para a cidade uma alternativa realmente de esquerda. Porque naquele tempo, em 2005 já, um pouco tarde, nós éramos membros do Partido dos Trabalhadores. E com a eleição do PT à presidência da República em 2003, nós acabamos nos desiludindo. Ficamos ainda mais um ano e pouco lá no partido, relutando, relutando, e vimos que não tinha mais alternativa. Construímos aqui, começamos a construir o pessoal na cidade. Fomos lutando, passamos duas eleições, uma para deputado estadual na época, participamos aqui da campanha eleitoral de 2008 para prefeito. O único partido na cidade que apresentou verdadeiramente um projeto de governo para a cidade foi o pessoal. Mesmo o PT, com toda a bagagem que tinha, na época não apresentou uma coisa sórdia para a sociedade com a ex. No entanto, elegeu-se um terceiro candidato que a cidade julgou ser a alternativa, que foi o senhor Testinha. Hoje está aí e dando continuidade a tudo aquilo que a gente já presenciou em nosso município por décadas. O pessoal hoje está se fortalecendo e a gente está muito contente. Por quê? Muitos companheiros nossos lá do PT, que agora perceberam que lá não tinha mais como prosseguir, estão se desfiliando. Muitos deles estão vindo para o pessoal. Isso é legal. Não tem. Isso não é a sua totalidade. Vamos dizer aqui que todos que estão saindo estão vindo. Mas a gente está muito contente porque estamos aqui agregando companheiros de luta e bem antiga. O pessoal da cidade hoje se fortalece. E o nosso companheiro Primo vê para ajudar a gente nesse movimento e fortalecer mais ainda o nosso partido e mostrar que nós não estamos aqui simplesmente para fazer presença ou para marcar. Nós estamos aqui, sim, para poder fazer um movimento, organizar essa sociedade. O nosso encontro hoje aqui, ele abre as portas para uma discussão de um projeto socialista para o nosso município. Que ele não tem. Isso se perdeu ao longo dos anos. Então nós aqui estamos, nesse momento, abrindo essas portas para essas discussões e que acontecerão aí ao longo dos anos. Isso não é só no processo eleitoral. Como aparece em outros partidos, só aparece aqui no processo eleitoral. Depois desaparece. Nós não. Estamos na rua, a todo momento, conversando com as pessoas e mostrando que existe uma outra alternativa e uma possibilidade muito grande de mudança. Ficamos muito contente. Estamos aqui muito contente com a presença do nosso companheiro Primo de Arruda Sampaio. Como o Douglas falou, já há muito que a gente tenta trazer o Primo para cá, mais devido às agendas, às dificuldades, as viagens dele para o país aí, para o país afora, é muito complicado. Hoje nós conseguimos fazer isso. E aqui, Primo, eu vou deixar aqui registrado o seguinte. Isso é um presente para mim, porque hoje eu completo 60 anos. E a sua vida aqui é um grande presente para mim. Obrigado.